fala pessoal beleza bom galera to indo na feira da barganha agora uma das maiores feiras de rolo aqui da minha região aqui vou tentar filmar um pouquinho pra vocês galera levando um kit aqui ó de barganha né cara tem umas fitas de super nintendo aqui tem os jogos xbox tentar fazer algumas trocinha lá galera porque tá dura ainda tá essa crise tá pegando todo mundo aí galera beleza tentar mostrar um pouquinho para vocês a feira lá que a pouco vocês conferem falou até mais tchau bom galera chegando aqui na feira eu acho que vai tá lotado a gente só pela quantidade de carro que tá tendo aqui ó e aí e aí a galera ela começa aqui nessa barra aqui ó ó e agora época de eleição e deve tá cheio de o cara fazendo campanha aí ó e na feira você vai dar uma olhada aí o cara tá chegando aqui vai demorar um pouquinho para mim poder entrar lá dentro para mostrar com vocês a galerinha ali ó a galerinha ali ó a galerinha entrou ali ó troca ideia com eles é isso aí vamos lá bom galera aqui essa estradinha de terra antes de chegar aí na feira né mano vou tá comentando pra vocês aí ó não vai tá dando pra mim gravar muito bem assim mostrando o rosto as pessoas aí para evitar de levar um processo aí né galera nossa a galerinha tem aqui deixa o carro estacionado ali na frente vou né pé até a filha né o cara que fica cantando aí sempre esse parzinho tá cantando sertanejo forró e pra quem curta aí mano é um prato cheio bom aqui fora galera sempre tem umas coisinha bem bem mais em conta do que lá dentro que o pessoal aí não paga né pra ter barraquinha aí ó e às vezes acaba achando até alguns produtos interessantes aí tem uma bicicleta tem aqui uma antena da gvt aí tem uns brinquedinho ali ó sempre no meio dessas coisas e se acha alguma raridade aí ó evitar de gravar o rosto das pessoas aí né pra gente não ser prejudicado e aí galera ferramenta pra trabalho tem bastante coisa nessa esferinha tem caldo de cana sempre toma caldo de cana esse tiozinho aí bom tô chegando já aí galera ó pra quem tá afim de trabalhar ó desculpa que não é ó o que mais tem ferramenta para o pessoal trabalhar tem enxada tem tem de tudo aqui ó martelo cara só não trabalha quem não quer bom homem lá tô quase chegando aí já galera tô aqui dentro agora da feira pessoal ó vou tentar mostrar meio escondido aí cara que eu não tenho autorização para estar gravando ainda mas aqui é a feira da barganha pessoal a feira da barganha de sorocaba aí pra quem não conhece ainda a galera aqui é a banca do tiozinho que eu venho sempre comprar alguns jibis aí ó tem bastante a realidade cara Beaglehook Heróis Senna tem o supercaria cara é difícil achar o do Homem-Aranha cara que eu tô procurando mas tá meio difícil achar mas tem bastante a realidade aqui incrível Hulk tem um gostei gostei do que tem bastante e falou também que aí tem um Andrake tem um Andrake tem um Andrake também também tá meio raro né cara encontrar aí ó ele não tem um Andrake tá com muito essa série cara muito bom eu sempre contigo aqui da Disney também de Patinhas Mickey, Mickey e Pateta Nossa, era muito legal O Patinho Fé 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 Vamos lá. Vamos lá. Vim mais pra mostrar um pouco pra vocês aí como que é a feira aqui da minha cidade aqui. Uma das maiores feiras aí de Sorocaba aí, né? Da região aqui, né? É isso aí, galera. Pode parar não, tem que continuar caçando aí. Essa crise aí não... Tá dando pra tá comprando jogos aí, comprando videogame, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem aí. Falou, abraços, tchau.